Os estudantes deverão ingressar na rede estadual de ensino. Diante disso, os pais devem ficar atentos aos prazos para as matrículas e rematrículas, que estão próximas de acontecer. Nós já estamos em campanha da questão das matrículas desde o dia 26 de setembro. As rematrículas têm um prazo de dia 19 ao dia 30 do 11 para ocorrer. Os pais deverão procurar as escolas e colégios onde seus filhos já estão estudando em 2018 para proceder a essa rematrícula. Então, esses pais, do dia 3 ao dia 7 de dezembro, eles têm que procurar as escolas onde vão vir as informações de matrículas para os pais. E dentro dessa informação de matrícula tem as escolas que eles são direcionados para poder procurar e fazer a matrícula, também levando a documentação. Outra questão importante é a declaração de vacinação para que a matrícula seja realizada. Além da certidão de nascimento e RG do aluno, a cópia da fatura da energia da Copel. E esse ano, a novidade que nós temos é a declaração de vacina. A rede estadual de ensino também oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio. Uma ótima oportunidade para os estudantes entrarem no mercado de trabalho. Em Umarama, nós temos a formação de docente e o técnico de contabilidade e o técnico agrícola, que é lá no colégio agrícola, técnico de agropecuária, perdão. Esses cursos são integrados, o aluno não tem o ensino médio, então ele entra, ele já sai com o ensino médio e técnico no determinado curso que ele optou. Além dos cursos integrados, nós temos o subsequente, que aí são alunos que eles têm obrigatoriamente que ter o ensino médio já completo para poder ingressar nesses cursos técnicos. Para que o procedimento de matrícula e rematrícula seja realizado, atende-se aos locais corretos. Nós aqui em Umarama, nós temos no colégio Bento, Pedro II, nós temos o colégio Agrícola, o José Balan, o Hilda Camal e o Paulo Tomazini. Cada um com as suas disciplinas, com o seu curso técnico específico. Então, esses alunos, esses pais que querem que seus filhos, ou o próprio aluno, porque a maioria são alunos já maiores de idade, que querem procurar um curso técnico para se especializar, eles podem estar procurando esses colégios e vendo qual curso que é ofertado. E eles têm um prazo agora, até dia 19 do 11, é onde nós estamos em campanha já para esses cursos técnicos. Para aí estar mostrando interesse, fazendo um cadastro ali para ser feita uma classificação desses alunos.